Regência artificial que em muitos casos vai ser até melhor do que o próprio chat GPT. Então entra aí em perplexity.ai pra você acompanhar comigo como funciona. Assim como o chat GPT, essa é uma ferramenta que funciona melhor se você se logar, porque assim ficam registradas suas últimas pesquisas. Isso ajuda a ferramenta a entender um pouco mais sobre o seu comportamento de busca. Vou me logar usando a minha conta do Google. Aqui ele vai fazer algumas explicações, um rápido tutorial, você pode pular. E chegamos na nossa página inicial, agora depois de logar. A ferramenta infelizmente ainda não está traduzida pro português, mas não se preocupe porque suas buscas vão funcionar normalmente. Vou pedir pra ele, pra que ele escreva um texto sobre gestão de tempo. E aqui a gente começa a entender porque o perplexity pode ser melhor que o chat GPT pra alguns pontos. Se você busca conteúdos acadêmicos, conteúdos pra aulas, conteúdos que sejam mais embasados, o perplexity pode se sair melhor sim. Porque a gente consegue controlar melhor as fontes que ele usa e a gente consegue fazer pesquisas adicionais. Por exemplo, a gente consegue pesquisar imagens que vão complementar nossa busca, vídeos e os players ficam inclusive disponíveis para serem vistos. Agora, a grande vantagem do perplexity está aqui nas fontes. O perplexity vai te mostrar quais fontes ele usou pra construir os textos. Fiz uma nova busca aqui pra eu poder mostrar pra vocês. Como definir prioridades na gestão de tempo. E ele me apresentou aqui cinco fontes. Se eu clicar aqui, ele vai abrir essa barra lateral e vai me mostrar cada uma das fontes de onde ele tirou as informações pra escrever esse texto. O legal é que a gente pode entrar em cada um deles, avaliar a qualidade do site, ver quando o texto foi escrito, quais são os autores, e reunir mais informações se for necessário. Se por acaso, alguma dessas fontes aqui não te agradar ou tiver algum erro, por exemplo, você pode clicar nela e pedir pra ferramenta retirá-la. Assim, ele vai reescrever o texto, ignorando aquela fonte que você pediu pra ser retirada. Isso vai te permitir criar textos com muito mais qualidade e bem mais embasamento. E aí, o que você achou dessa ferramenta? Vai experimentar? Deixa aqui pra mim nos comentários que eu vou adorar saber se esse tipo de conteúdo é relevante pra você. E se você quiser aprender mais sobre ferramentas e técnicas de gestão de tempo, saiba que eu tenho uma série de conteúdos, cursos e mentorias que podem te ajudar nessa caminhada. Você não precisa aprender tudo sozinho. Dá uma olhada aqui na descrição pra ver mais detalhes.